Música Bom dia menina, bom dia Bom dia Tom, bom dia Bom dia menino Bom dia Lércio Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Lá não tem tantos vizinhos assim que tem cachorro e essas coisas. Daí pra lá eu levo ele. Mas do lado de cá acaba que eu gosto de deixar ele mais lá em casa mesmo. E é isso gente. Eu vou gravar aqui minha rotina de sábado pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem aí de acompanhar mais um pouquinho. lembra de deixar aí aquele like no vídeo se você estiver gostando. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar aí com aquela pessoa que você achar que vai gostar. E a casa da minha vizinha que eu tô indo buscar o milho, gente, é aqui do lado da igreja. Tá batendo sol ali e não dá pra aparecer direito. Vou virar a câmera pra mostrar melhor. E olha aí a nossa igreja, gente. Acabei de subir o morrinho aqui. Dá até uma canseirinha na gente subir o morro. E essa semana a gente tem missa, sabe? Quarta-feira a gente tem missa. E aqui é o outro lado do bairro, né? Tem um lado lá onde eu vou tirar leite. Hoje eu não fui tirar leite, gente. Porque ontem eu não apartei, sabe? A Lolita. Aí a gente só tira leite o dia que aparta, né? Bem gostoso, gente. Manhãzinha. Aquele ventinho, sabe? Fresquinho. E a casa da minha vizinha que eu vou pegar os milhos já é logo aqui na frente. Já em casa aqui, gente, descascando aqui o milho. E olha só, que coisa mais linda essas espigas de milho. Eu até tive que emprestar a carriola lá da margarida, a vizinha que colheu o milho pra mim. Porque eu achei que era mais pouco, sabe? Mas, nossa, eu cheguei lá e eles tinham colhido um tanto, gente. E tinha mais um pouco ainda. E daí já chegou uma outra vizinha aqui da frente, que é a Elisângela. Ela veio pegar ovo, sabe? E aí ela viu. Ela falou, ah, que delícia, é onde você conseguiu o milho. Eu falei pra ela que era a vizinha lá de cima que tinha me dado. Aí já dei umas espigas pra ela levar, sabe? Porque é gostoso, né, gente? Então, aí dei uma sacolinha pra ela levar. E esse daqui eu vou fazer. Quero ver se eu consigo fazer ali uns bolinhos. E eu acho que vai dar pra fazer um bolo também, sabe? Aí eu vim sentar aqui perto da horta, porque tô molhando ali a horta, sabe? Coloquei a horta pra molhar. Então, aqui eu vou toda hora ali mudar o biquinho de lugar, mudar de canteiro. Tá gostoso aqui na sombrinha do muro. Eu vou jogando as palhas aqui no chão. Já vou tirando os cabelos aqui mesmo. E depois eu jogo a espalha ali no pasto do vizinho, que tem boi, e os boi comem tudo. E depois eu jogo a espalha ali no chão. O biquinho, gente, lidadinho, limpinho aqui, tudo descrestado e tirado os cabelinhos. Agora eu vou ralar, porque o biquinho eu gosto de passar no ralador assim mesmo. Já teve pessoas que me falaram, tá lindo, mas dá mais trabalho. Mas eu gosto, gente, de fazer assim no rabo mesmo. Aqui eu vou ralar algumas espigas primeiro pra fazer o bolinho. E pra fazer o bolinho, gente, eu gosto de ralar as espigas mais firminhas. Porque daí a gente não precisa colocar tanto trigo na massa, sabe? Eu gosto de colocar no bolinho de farinha de trigo sim, porque cria uma casquinha ali no bolinho. E não deixa ele encharcar. Mas se a massa for mais firminha, aí a gente coloca menos farinha, fica com mais gosto de milho, sabe? O bolinho. Ele fica mais natural, né? Aí depois do restante, eu vou ralar e vou ver se dá certo. Eu vou colocar no polo pra assar, porque é tão gostoso também, né? Já acendi aqui o fogão além, ó. Pra ir esquentando aqui. Porque o bolinho de milho verde é gostoso, frito e fogão de leite. Eu vou colocar no polo pra assar, porque eu vou colocar no polo pra assar. Já tô aqui, gente, com a bacia de massa de milho. Olha só que beleza de massa de milho que deu pra fazer aqui os bolinhos. Tirei aqui um pouco, que eu vou fritar os bolinhos. E eu gosto de temperar aqui, gente, ó. Essa massa, como ela tá bem consistente, eu vou colocar só uma colher aqui de farinha. Só mesmo pra ajudar a não encharcar, sabe? O bolinho. Que a farinha daí não deixa encharcar. Mas nesse ponto que ela tá aqui, ó. Só uma colher é suficiente. Se tiver mais mole a massa, dá pra fazer também. É só colocar mais farinha daí. Coloca a farinha até ela ficar num ponto assim, ó. Aqui eu vou colocar sal. E aqui eu tenho queijo mineiro, gente. Picadinho, tem que ser o queijo curado. E eu vou colocar aqui no meio. Se quiser, pode também tá colocando cebolinha. Cebolinha de cheiro. Fica muito gostoso também. Eu vou fritar aqui um pouco sem cebolinha. E depois, na outra metade, eu vou fritar com cebolinha. Que nós aqui gostamos dos dois jeitos, sabe? Aí aqui, a gente coloca sal e prova, né? Porque dependendo da quantidade, é a quantidade de sal que vale. É só misturar bem. Óleo quente, né? Pra fritar. Aqui eu já provei o sal. Acho que pra gente aqui. Tá bom? E depois que a gente frita a luz também, a gente vê melhor se tá do gosto. Ou se quer colocar mais. Aí eu faço assim, ó. E coloco ali no óleo. O óleo é bom tá quente, né? Pra não encharcar aí o bolinho. E esse bolinho de milho verde aqui, gente, fica uma delícia. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se gostar mais moreninho, se gostar mais branquelinho, é bom deixar ele fritar bem em fogo mais ou menos médio. Se deixar o fogo muito forte, acaba que ele treteja por fora e não frita por dentro. É igual os outros tipos de bolinho mesmo que a gente faz. Tem que fritar no óleo quente, mas tem que achar um meio termo para não ficar quente demais e nem fria. Vai controlando o fogo. Olha aí que coisa mais linda. Esses bolinhos douradinhos, gente. O ouro de Minas Gerais esse daqui, gente. Comida mineira que não tem igual de bão. Eu já vou colocar mais uma remessa aqui. Essa remessa eu vou pôr sem cebolinha. E daí na próxima, a outra metade, eu já vou colocar com cebolinha. Já tirei aqui, gente, a segunda fritada. E agora eu vou fritar o restante com cebolinha. Cebolinha de cheiro picadinha. Hum, gente, isso aqui fica tudo de bom também com cebolinha assim. Aqui ninguém aguenta, né? Todo mundo já deu uma picadinha, já pegou um bolinho aqui para ir experimentando que é gostoso assim. Quentinho, acabadinho, isso aí. Daqui a pouquinho eu já mostro por dentro para vocês como que fica. E aí E assim ficou pronto. E olha só, gente, essa pratada de bolinho prontinha aqui, gente. Deixa eu pegar um aqui pra me mostrar pra vocês como que fica por dentro aqui, ó, gente. Forma uma casquinha crocante por causa, né, daquela colherinha de farinha que a gente colocou. E dentro, gente, olha isso. Com queijo, cebolinha e a massa do milho verde. Isso daqui com um cafezinho quente. Pra fazer aquele dia que reúne a família. É tudo de bom, gente. E agora, gente, eu e as minhas meninas aqui, vamos tomar um cafezinho gostoso com bolinho, né, meninas? Isso mesmo. Bom dia. Bom dia. Olha ali, gente, a pratada de bolinho. As meninas gostam demais também, né, meninas? Ai, eu gosto. É muito bom. Do bolinho de milho verde. Então, gente, ó, vamos tomar aquele café mineiro gostoso por aqui. Aqui, gente, eu tô com o restante do milho todo raladinho já também. Olha aí que beleza, que quantidade de massa que rendeu. Esse daqui eu vou fazer bolo e vou usar também pra fazer aqui um escondidinho de frango com milho pro almoço pra gente. Só que agora, gente, já deu horário de eu colocar ali o almoço pra cozinhar. Então, eu vou arrumar as coisas do almoço primeiro e depois eu termino aqui de ajeitar o bolo pra colocar pra assar. Vou cobrir aqui com um pano direitinho e daqui a pouco eu termino de cuidar, né, do bolo pra pôr no forno. Vou cuidar de colocar o almoço pra cozinhar aqui agora, gente. Aqui eu já tenho, ó, peito de frango. A Nath picou, gente, miudinho e temperou aqui pra mim. Ela temperou com temperinho pronto, orégano, aquele mix de tempero que eu tô sempre mostrando aí pra vocês que eu gosto de usar, né. Teve pessoas que me pediu pra me mostrar como que eu faço. Assim que eu for fazer ele, gente, eu mostro pra vocês sim, tá bom? Como que eu faço. Vou colocar aqui na panela. Esse daqui eu vou cozinhar na pressão. Eu gosto de picar os pedacinhos miudinhos assim, ó. Ela picou pra mim bem miudinho e depois eu dou uma sacoalhadinha na panela e já fica desfiadinho. Aqui a panela nem... Eu achei que já tava quente, mas não tava ainda. Aqui eu já tenho uma batata picadinha. Essa batata foi a Yasmin, que picou pra mim. E hoje eu vou colocar água quente aqui pra cozinhar, gente. Aqui eu vou fazer um escondidinho de frango pro almoço. E daí a batata eu vou usar pra fazer o purê do escondidinho. Olha, gente, o frango ficou cozido. Aí eu tirei o caldo, porque eu coloquei a água até cobrir aqueles pedacinhos de frango. Então eu separei o caldo e dei uma boa sacoalhada na panela. Olha aí. Ele picadinho, miudinho daquele jeito. Fica desfiadinho, bem miudinho. Aqui ele já tá temperadinho. Eu passei pro fundo aqui da refratária. E o caldo do frango que eu tirei, aqui deu uma xícara de caldo de frango. Eu coloquei aqui já no liquidificador. E peguei também, gente, uma xícara do milho verde ralado, né? Aquele milho lá que a gente ralou. Eu tirei uma xícara aqui dele, que eu vou fazer um escondidinho de frango com milho, gente. Sempre que eu tenho milho verde assim, eu gosto de fazer que fica muito gostoso. Então uma xícara do caldo do cozimento do frango, uma xícara do milho verde ralado, pode ser cortadinho também o milho. E aqui um creme de leite. Bater tudo isso aqui no liquidificador, até ficar bem cremoso. E essa mistura que a gente bateu no liquidificador, a gente coloca aqui junto com o frango agora. Vou misturar aqui com o frango e já vou jogar aqui também, ó, cheirinho verde. Vai ficar um frango bem cremoso e muito saboroso. Eu já tô com o feijão pronto. O arroz também terminando aqui de fazer, ó. Acho que eu já vou até tirar ele de cima da chapa aqui. Eu acho que já secou. E aqui, gente, a batata ficou cozida, eu escorri e dei uma sacolhada na panela também, ó. E ela já virou ali um purê. E aí, pra fazer esse purê pra pôr lá em cima do frango, eu vou colocar aqui uma colher de sopa de manteiga. Uma colher de sopa aqui de queijo parmesão ralado. E vou dar uma boa mexida aqui nele. E aqui, gente, eu vou colocar um pouquinho aqui de leite. Só um pouquinho mesmo. Só pra amolecer mais um pouco ele. E vou ralar aqui, gente, noz moscada. Que eu gosto bastante do purê de batata com noz moscada. Esse daqui é a noz moscada que a gente compra, né? Ela direto, assim, no supermercado em bolinha, assim, ó. Em semente, né? Eu gosto de comprar ela pra ralar na hora, assim. Que o cheirinho é outro. E aqui eu vou dar uma cozinhada nesse purê. Agora, gente, eu vou passar o purê aqui pra cima do frango. E espalhar aqui. E espalhar aqui. E por cima aqui eu vou colocar um pouco de mussarela raladinha. E tá pronto aqui o nosso escondidinho de frango com milho. Agora eu vou levar pro forno, que esse daqui tem que assar, né? Porque o milho, ele tá cru. Então, é no forno que a gente vai cozinhar aquele milho lá. É isso. Agora eu vou levar pro forno. Eu vou cuidar aqui agora, gente, da massa aqui do milho pra fazer o bolo. E a gente aqui gosta do bolo, um bolo cremoso, sabe? A gente não gosta do bolo com farelo no meio. Então, eu passo essa massa toda pela peneira aqui. Pra tirar todo o farelo dela. E deixar só o caldinho mais fininho, sabe? Aí fica um bolo bem cremoso, muito gostoso. Aí eu vou apertando assim, que passa o caldo do milho. E fica aqui só essa parte que é mais das casquinhas, né? Que daí, isso daqui a gente descarta. E depois que eu espremi bem aqui o farelo, eu ainda gosto de vir com um pouquinho de leite pra dar uma lavadinha nesse farelo, pra tirar todo o caldinho aqui do milho que possa ter ficado nele. Então, a gente dá uma lavadinha no farelo com leite. E esse leite já tá com uma matinha ali junto, o que já ajuda a deixar o bolo mais cremoso ainda. Ó, vocês podem ver que o farelo fica até esbranquiçadinho. De tanto que sai ali todo o creme mesmo do milho. O bolo que a gente gosta aqui é o bolo do creme do milho. E esse farelinho aqui, as galinhas adoram. E esse o bolo que a gente gosta aqui. O bolo que a gente gosta aqui é o bolo mais creme do milho. O bolo que a gente gosta aqui é o bolo mais creme do milho. Massa do milho, gente, coadinha aqui, ó. Agora eu vou temperar essa massa, gente. Eu vou fazer o bolo aqui doce. Não tem, gente, uma medida certa, assim, pra me falar pra vocês. Porque isso daqui depende da quantidade que rendeu o milho. Mas a gente coloca açúcar até a gente provar e a gente sentir a massa bem docinha. Sabe? Aí aqui, pra realçar o açúcar, eu coloco uma colherinha dessa pequenininha aqui de sal também. Mistura bem, né? Porque o açúcar, ele leva um tempinho pra ele dissolver aqui. Eu tô usando o açúcar cristal. Aí, se não dissolver direito, às vezes você coloca mais açúcar achando que não tá bom. E depois o açúcar dissolve bem e aí fica doce demais. Dá pra fazer esse bolo também salgado. É meio no mesmo estilo lá do bolinho que a gente fez. Aí a gente coloca sal, né? Coloca uma pitadinha de açúcar, só que mais sal do que açúcar. E coloca, pode colocar cebolinha, né? Queijo. No caso, esse daqui eu vou colocar queijo também. Eu coloco o queijo por último, sabe? Vou misturar bem aqui. Vou colocar uma gordura ali pra esquentar. Pra colocar uma gordura aqui também. Eu gosto de colocar a banha de porco mesmo, sabe? Mas pode ser qualquer tipo de óleo aí que vocês sejam acostumados a usar. Mas esse bolo caipira, eu recomendo pra vocês fazer aí com a banha de porco. Porque dá toda a diferença no sabor final do bolo. Olha, gente. Pra essa quantidade de massa aqui, foi uma canequinha dessa daqui cheinha de açúcar. Pra dar o ponto aqui do jeito que eu gosto. Aí aqui eu vou colocar agora gordura de porco. Aí eu gosto de colocar gordura quente. Bem quente mesmo. Ajuda a deixar macio o bolo, sabe? Aqui eu coloquei uma colher de sopa bem cheia. Enquanto ela ainda tava... Antes de derreter, sabe? Eu peguei uma colher de sopa bem cheia. E coloquei aí, depois que ela derrete, ela rende bastante. Aqui a gente dá uma escaldada na massa com essa banha quente. Aqui já tá bom, ó. Eu vou deixar aqui um restinho no fundo ainda que sobrou. Então foi uma colher bem cheia. Enquanto a banha ainda tava durinha, né? Que daí a gente consegue pegar ela na colher. Foi uma colher bem cheiona. Mas eu não usei tudo. Ainda ficou um restinho aqui. Eu acredito que já tá bom de gordura. Que agora eu vou passar essa massa pra forma e colocar queijo, gente. E é isso aí. Forno nela. Passei pra assadeira, gente. E aqui eu tenho um queijinho mineiro curadinho. E eu já vou colocar umas boas talhadas de queijo aqui em cima, ó. Eu cubro aqui em cima do bolo agora com essas talhadas de queijo, ó. Isso aqui depois que assa, gente, fica divino de gostoso. Aquele creme de milho com um pedaço de queijo. Tem nada melhor, viu? Tem nada melhor, viu? E aqui tá prontinho, gente. É desse jeito que eu gosto de fazer nosso bolo de milho verde aqui. Agora eu vou levar pro forno. E esse bolo aqui, gente, eu vou colocar pra achar aqui nesse forno além. Porque ele fica muito mais gostoso, sabe? A forma também é bem grandona. Meu forno aqui é bem grandão. E esse forno além aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês como que eu uso ele. Porque tem sempre alguém com dúvidas, sempre alguém assim que pergunta, né? Por ele ser no canto aqui, gente, ele é um pouquinho mais longe das bocas aqui. Então, olha só o que que eu faço. Isso aqui parece que eu nem tô assando no forno, que eu nem tô usando no forno. Mas olha lá, gente. Eu empurro a lenha e as brasas, gente, mais lá pro fundo. Porque, gente, por ele ser de canto, se eu for fazer fogo aqui na frente pra esquentar ele lá, gente, além de demorar mais, esquenta demais a cozinha. Então, eu prefiro tá empurrando a lenha assim, ó. Eu empurro a lenha mais lá pro fundo. Esquenta, que é uma beleza. Aça, que é uma beleza. E não esquenta tanto a cozinha. Aqui, como eu já terminei de fazer o almoço, né? A comida aqui já tá pronta, o escondidinho também já tá assadinho. Vou pegar ali pra me mostrar pra vocês daqui a pouco. Aí, eu acho bem melhor assar assim, ó. Então, sempre que eu tô assando, que não tem lenha aqui na frente, parece que nem fogo tem, né? É porque eu empurro as lenhas lá pro fundo, as brasas lá pro fundo. E aqui eu vou cuidando e ajeitando mesmo pra, né, assar. Se eu vejo que esquenta muito lá, eu diminuo um pouco a lenha. Se eu vejo que não tá tão quente, eu aumento um pouco a lenha. E assim vai. E agora, gente, já coloquei meu chapéu. E saí aqui fora, olha aí. Já tô com o varal, gente, cheio de roupa aqui. Vou só erguer aqui, já terminei de pendurar. Depois que a gente tomou café aquela hora, eu fui e coloquei meu cesto, que tava cheio de roupa. Coloquei lá na máquina pra lavar. E tá uma tarde ensolarada de calor. Seca rapidinho, né? Agora eu vou pegar lá mais lenha pra mim colocar lá, pra o bolo que tá assando. E também vou mostrar lá pra vocês como que ficou nosso almoço. E vamos almoçar agora, gente. E aqui, gente, o almoço prontinho. As meninas cuidaram de pegar um alface, uns tomatinhos. E fazer uma saladinha temperadinha com limão, bem azedinha, com o calor tão gostoso, né? Panelada de arroz aí. Aqui, o feijão também, gente, ó. Feijãozinho bem cremoso aqui. E, gente, o que eu quero que vocês vejam mesmo é esse escondidinho, gente, de frango com creme de milho. Gente, olha isso. Que coisa mais linda. Ficou douradinho. As beiradinhas em volta aqui. O queijo bem derretidinho aí por cima. Esse daqui, gente, é divino. Eu fiz o feijão, né? Porque a gente é tão acostumado, gente, a comer o feijão que a gente sente falta se não tiver. Mas só esse escondidinho aqui com o arroz e uma saladinha tá perfeito, né? Então é isso, gente. O almoço prontinho por aqui. Graças a Deus. Tudo encaminhado. Agora vamos almoçar. Tchau. Depois do almoço por aqui, gente, eu sigo com o bolo no forno ali. Vou mostrar pra vocês como que tá, gente. Gente, eu acabei de dar uma olhadinha e já tá uma lindeza, gente, ó. A pedra e o tijolinho aqui em cima do forno chega a tá suado, né? Com o calor, o vaporzinho que sai daqui de dentro. Aqui já tá bem quente. E olha só. O bolo tá borbulhando aqui. Olha isso, aquela parte de trás já tá mais douradinha. Então, eu tenho que virar aqui a forma. Eu já tinha virado, né? Que ela tava de comprida, eu pus ela de atravessado. E agora eu tenho que virar aqui com essa parte que já tá douradinha pra frente e essa parte mais branquinha pra trás. Que se não queima aqui e ali não chega direito, né? O bolo aqui, gente, tá no ponto de tirar do forno, gente. Douradinho. Douradinho o queijo aqui por cima. É assim que a gente aqui gosta. Então, eu vou tirar aqui, ó. Olha só que delícia, gente. Borbulhando aqui. Olha só. Agora eu vou deixar dar uma esfriada. Esse daqui, gente, tá? Que tá pelando de quente, né? Vou deixar dar uma esfriada. Depois também as meninas vão levar a carriola lá de volta pra Margarida que me deu os milhos. E é claro que eu vou mandar uns pedaços de bolo pra ela, né, gente? Ela me deu o milho, eu fiz o bolo. Agora eu mando o bolo pra ela. Olha pra vocês verem. Que maravilha, né? E assim a gente vai. O bolo, gente, já deu uma esfriadinha aqui. Agora ele tá só morninho, sabe? E eu vou tirar, gente, um pedaço aqui pra mim experimentar como que ficou. Olha aí. O pedaço aqui, gente, do bolo. Olha só. Hum! Queijo douradinho aqui por si. E a massa dele fica bem cremosinha, sabe? Sábado à tarde, gente, vou eu aproveitar aqui meu pedaço de bolo de milho verde. Olha só. Que delícia, gente. Ele fica bem macio na boca, sabe? E aqui, gente, eu vou terminando o vídeo com vocês também. Já gravei bastante nesse vídeo. Agradeço aí o carinho, a companhia de vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente! Tchau, gente!